Flashback. Nesta sexta Flash, dia vinte e quatro, em contato especial, DJ Vadão, DJ Vadão, canal DJ Sexta, DJ Vadão, Sexta, 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 um dos maiores DJs da noite paulistana, relembrando os hits da Contramão, Toco, Overnight e muito mais. A partir das sete da noite, ao vivo, com os DJs residentes Christian Pinheiro e do Mix, Fábio Sam, Ben Hur, Adriano e o convidado especial, DJ Vadão. Uma verdadeira festa, pra você curtir onde quiser. Canal DJ Sexta. Acesse canaldj.com.br. Participe do live chat com o Delzinho e concorra a camisetas John Dias. É nesta sexta, a partir das sete da noite. Flashback. Flashback. Vinte e quatro horas no ar. Vinte e quatro horas DJ. Canal DJ. O som que você vê.